Oi, eu sou o Gabi, eu estou aqui em Santos, na Livraria Realejo, que pra mim é a única livraria, e é não só a única livraria, como é a única livraria de rua de Santos, e eu estou aqui bebendo uma cerveja Canal 2, e isso é saber se entender com os vizinhos, e gostar deles, porque eu moro no Canal 1, aqui em Santos, e esse aqui é o Canal 2, então... Essa moça aqui se chama Triturador de Ego. Então, 1, 2, 3 e... Eu tentei vender minha alma para o diabo, mas ele não aceitou Nem pagando fiado, chorei até dormir de nariz entupido, e tive um pesadelo que eu corri atrás, E o meu soro que eu nunca adorçava... Acordei, dentro de um caixão e dor da funerária, disse que era pra eu levantar... Porque eu sou o segurança e o horário de almoço acabou de terminar... Tudo que eu faço é póstumo, porque eu já morri por dentro... Forca e força são duas palavras separadas... Por uma corda curta... Obrigado Zé, eu te amo e a realidade também... E vocês também, porque vocês, minha turma, são pacientes... E legais e demoraram pra me reconhecer sem barba, mas mesmo assim eu amo vocês... Tchau!